Muito bem vista. Aliás, o Brasil está bem em apresentação artística pelo mundo aí. A gente está sendo referência, sendo mostrado para todo mundo como referência na trava e no solo em apresentação artística. Isso é muito legal, muito bacana. Apresentação de Flávia Saray. Aí, apresentação da Flávia Saraiva. Ali no finalzinho, tendo o apoio do Chico, que é o treinador.